Seja muito bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades. No vídeo de hoje, contaremos a emocionante história de Santa Doroteia, uma jovem cristã que viveu no século III em Cesareia, na Capadócia. Doroteia era conhecida por sua beleza, inteligência e piedade, e logo chamou a atenção do governador local, que tentou forçá-la a renunciar à sua fé e se casar com ele. No entanto, Santa Doroteia permaneceu firme em sua fé e se recusou a ceder às ameaças e pressões do governador. Como resultado, ela foi presa, torturada e finalmente decapitada em nome de sua fé em Jesus Cristo. Apesar da morte trágica, a história de Santa Doroteia inspirou muitos cristãos ao longo dos séculos e continua sendo um exemplo de coragem, fé e devoção a Deus. Junte-se a nós nesta jornada pela História das Santidades e conheça mais sobre a vida e legado desta importante figura da história da Igreja Católica. Origens Santa Doroteia nasceu na Capadócia no final do século III. Filha de família cristã, ela herdou a fé de seus pais. Estes, foram martirizados pelo Império Romano por não renegar em Jesus Cristo. Por causa de seu conhecimento de Cristo e de toda a experiência do martírio de seus pais, a jovem Doroteia optou pela virgindade, a fim de se consagrar ao Senhor e poder se dedicar totalmente a Ele, na prática da caridade, da oração e do jejum. Por isso, ela se tornou um sinal de santidade, humildade, fé, bondade e prudência. Perseguição Pelo fato de se destacar pelo exemplo de fé e amor cristão, Santa Doroteia foi uma das primeiras cristãs a serem perseguidas por um governador chamado Fabrício. Este, receberá ordens diretas do imperador para eliminar o cristianismo na região da Capadócia. Doroteia foi presa e levada a um terrível interrogatório. Diante dos magistrados, ela continuou firme na fé e não renunciou a Jesus, como eles exigiam. Ao contrário, cheia de fé e de alegria ela dizia, tenho pressa de chegar junto de Jesus, meu Senhor, que chamou para si os meus pais. A promessa de um milagre. Por não renunciar sua fé em Jesus Cristo, Santa Doroteia foi condenada à morte. Quando saiu sua sentença de condenação, um advogado chamado Teófilo, que estava presente, disse a Santa em tom de gozação, que ela enviasse rosas e frutos do jardim de seu Senhor. Santa Doroteia, porém, levou a brincadeira a sério e disse a ele, se acreditares em Deus, farei o que me pedes. O advogado sentiu a força surpreendente das palavras da fé de Santa Doroteia, e esperou tentando agarrar-se em alguma esperança de fé. O milagre das flores e frutos. Chegando ao local onde ela seria decapitada, ela pediu aos carrascos alguns instantes para rezar. Eles concederam. Ela se ajoelhou, rezou e, em seguida, chamou um garoto de apenas seis anos que estava ali perto. O garoto foi até ela. Então, Santa Doroteia enxugou seu rosto suado com um lenço e entregou o lenço ao menino, pedindo que o tal lenço fosse entregue ao advogado Teófilo. No exato momento em que Santa Doroteia foi decapitada, o garoto entregou o lenço a Teófilo. Vendo o corpo sem vida de Santa Doroteia, o advogado levou o lenço ao rosto e sentiu um forte e inesquecível perfume de flores e frutas. Teófilo se ajoelhou ali mesmo, pediu perdão a Deus por ter perseguido os cristãos e se converteu. Por causa de seu testemunho de fé, ele também foi preso e forçado a renunciar à fé em Cristo. Como ele não renunciou, foi igualmente decapitado dando grande testemunho de fé em Nosso Senhor. Muitos se converteram por causa de seu testemunho. Curiosidade interessante sobre Santa Doroteia. De acordo com a tradição cristã, antes de sua morte, ela teria dito a um jovem advogado cristão chamado Teófilo para distribuir seus pertences aos pobres. Teófilo seguiu a orientação da Santa e, posteriormente, converteu-se ao cristianismo e também foi martirizado por sua fé. Por causa dessa história, Santa Doroteia é considerada a padroeira dos advogados e protetora dos pobres. Além disso, ela também é frequentemente representada nas artes cristãs segurando uma cesta de frutas ou flores, que simbolizam a generosidade e a caridade. Oração à Santa Doroteia. Santa Doroteia, que conservastes com cuidado o lírio da pureza, obtende a bondade do Senhor, de conservar íntegra em nosso coração a virtude da castidade, para possuir contigo a alegria do paraíso, glória ao Pai. Santa Doroteia, que com o exemplo e a palavra conservastes o Evangelho às tuas irmãs, conceda-nos a graça de sermos mensageiras de Deus, capazes de anunciar sua palavra com amor aos irmãos, para conduzi-los à estrada da justiça e da santidade. Gloriosa mártir Santa Doroteia, que do céu mandaste um cesto de frutos e flores ao seu perseguidor teófilo, e ele, experimentando no íntimo da alma a tua bondade e a tua glória, se converteu ao cristianismo, obtende-nos a graça de vivermos fielmente o nosso batismo, anunciando a todos a fé e, levar assim, o nosso atributo para realizar na terra a paz e o amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Esperamos que você tenha se emocionado com a história de Santa Doroteia e que tenha aprendido mais sobre sua vida e legado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no nosso canal Hoje na História das Santidades para acompanhar outros vídeos como este. Obrigada por assistir e até a próxima.